Esse é o começo de uma história que não vai ter fim Transmitidas em palavras a você por mim E que ecoem e confortem o seu coração Assistem bem que cada esforço não será em vão A chuva cai e limpa a alma do cheiro de sangue Que devido a tantas guerras sempre é constante E também esconde as lágrimas de cada um que cai Quanto mais violência mais vida que se esvai E lembro bem quando pequeno que nunca quis isso Não tinha talento mas no meu sonho eu insisto E foi por isso que esse caminho eu trilhei Mesmo que custe a minha vida é isso que farei A profecia anuncia a vinda do escolhido E eu o encontrarei pois é isso que acredito Que minha história possa marcar um tempo de paz Vendo o que traz é o fim reviravolta vendo o tempo dos sinais Escrevo meus passos na areia do mar Os meus contos de conto e antes de acabar Os meus dias marcados no papel Do fundo do poço eu consigo tocar os céus A beijão da noite para alcançar tão pouco Porque chegava pouco visão limitada As curvas de uma montanha no horizonte reclinada Beleza do seu posto ao meu Pessoa que eu amava Corria tentando melhorar o que precisava Corria tentando acertar onde eu errava Corria tanto e ainda assim tanto tropeçava Caia e se chia e ainda assim continuava Pequeno e insignificante Mais um quanto isso é bom nos seus últimos instantes Quero fazer bem mais e compensar os meus erros Mas no erro eu pergunto Será que eu acabo desse jeito? Não é como se vive Mas é como se morre no que se acredita Pra lutar até a morte Olho pra frente pois não adianta olhar pra trás Se é o fim reviravolta vendo o tempo dos sinais Estrevo meus passos na areia do mar Os meus pontos de corte antes de acabar Os meus dias marcados no papel Do fundo do poço eu consigo tocar o céu Estrevo meus passos na areia do mar Estrevo meus passos na areia do mar É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar E eu escrevo meus passos na areia do mar Os meus pontos de corte antes de acabar Os meus dias marcados no papel Do fundo do poço eu consigo tocar o céu